Música Viralizou! A goiana que toca berrante bem demais da conta mostrou pro mundo esse talento. Reconheci pelo vídeo e as minhas filhas lá da Suíça falaram Mãe, você viu lá no aeroporto? Vem, eu tô passando aqui e encontro ela aqui, já tá famosa até lá fora. Música Quem grava o vídeo é o noivo dela, Luiz Felipe. Ele oferece R$10, depois R$50 e vai aumentando a oferta, até a Fabiana aceitar o desafio. Cenzão! Opa, opa, opa! Não, não, peraí, mas... Peraí, peraí, só que aí você tem que descer a escada, rolante, tocando berrante. Cenzão! Vai ser expulso do aeroporto, né? Então, bora ver. Mas eu vou ganhar uma... Música Música E aí, daquele vídeo surgiram outros desafios, porque aqui, ó, ganhou milhares de seguidores, de visualizações, e aí veio o quê? Gente, aí os comentários é cada um melhor que o outro, vocês não estão entendendo. E começaram a me desafiar, bora tocar no aeroporto de Brasília, no aeroporto de São Paulo, e começou a falar. E quando a Fé falaram assim, eu duvido que ela tem coragem de tocar, é dentro do avião. E é lógico, que me desafiou, eu tô aceitando, hein? Fiz o vídeo. A riqueza que Deus me deu não foi dinheiro nem diamante. Foi a oportunidade de estar aqui tocando o meu berrante pra tanta gente bonita e importante. Ficou famosa. O tempo todo, parava a gente querendo tirar foto e parabenizar a cantora. Foi uma coisa impressionante, uma coisa que ninguém fez na vida, né? Massa. Massa demais, uma coisa que eu nunca esperava na vida, eu vi ela fazendo. Viu o vídeo dela? Vi, vi, sim. O que o senhor achou? Bacana demais, boa demais. É bonito, né? Tocou bem, bacana. O noivo Luiz Henrique, empresário, garante que o negócio foi bem espontâneo. Não foi assim, planejado, ela não tava sabendo. Só ele mesmo que tava pensando em fazer uma pegadinha com ela, ele também não sabia direito o que era. O negócio surgiu lá na hora, como é que foi? Então, eu havia pensado em fazer uma brincadeira dentro do aeroporto, mas eu não contei nada pra ela. Eu vinha com aquilo na cabeça. Comecei a ofertar dinheiro ali, ela viu que eu estava filmando, né? Mas as reações dela em si foram todas bem espontâneas mesmo. A Fabiana é uma artista, né? A Fabiana já vem no carreira artística há muito tempo. A gente grava vários vídeos fazendo graça, palhaçada. Mas a gente não esperava que esse vídeo fosse repercutir tanto como repercutiu. Ela já deve ter falado, mas a gente chegou no hotel e postou o vídeo. E quando foi 11 horas da noite, eu tava dormindo, ela me acordou, louca, falando que tinha viralizado. Até então a gente achou que ia ser mais um vídeo pro meu Instagram. E aí postei também lá na minha rede, no TikTok, que é uma conta recente. E as curtidas começaram a aumentar. Quando até meu TikTok já tava com um milhão de visualizações no mesmo dia, tinha tipo cinco horas que eu tinha postado. E a gente ficou feliz demais. E aí, da noite pro dia, né? Já tinha dado sete milhões. E hoje tá aí com mais de 15 milhões de visualizações no TikTok. Mas já tá chegando uns dois milhões no Instagram. Fabiana Gomes aprendeu a tocar berrante aos três anos de idade. Com o tio-avô, o Zé Capeta, berranteiro e ator. O sertanejo raiz é a paixão dela. Canta em pecuárias do interior. E agora, com tanta visibilidade, espera que novos contratos venham. Eu fico muito feliz, né? Eu acho que, como qualquer homem que quer que sua esposa vença, né? E essa, ela estando vencendo pra gente, é um sucesso. Eu fico muito feliz, agradecida a Deus. Ela também é talentosa. Na verdade, eu só dei um investimento, digamos assim. Um empurrãozinho. Isso. O talento é todo dela, né? Isso aí é uma característica dela e foi maravilhoso. Quero muito agradecer a todos vocês, meus fãs, pelo carinho, né? A Deus e ao meu noivo, que teve essa ideia brilhante, que foi totalmente, assim, espontânea. A gente não imaginava essa repercussão toda. Toca o berrante pra gente. E aí Ah, Dan, hein?